Imagens de filmes feitos por fazendeiros britânicos compõem um registro único da Revolução Agrícola ocorrida na Grã-Bretanha no século XX, durante a qual todos os setores da agricultura do país foram afetados. Em 1978, a Grã-Bretanha tornou-se autossuficiente na produção de alimentos básicos. Isso não era realidade desde o ano de 1760. Foi uma conquista extraordinária. Por que a agricultura era isso e virou isso? Como o leiteiro local deu lugar a uma indústria dominada pelos supermercados? E por que restam tão poucos produtores familiares nos dias de hoje? Quando meu avô veio para cá 100 anos atrás, Swinton era atendida por 26 pequenos produtores de leite. Hoje nós somos os únicos. Através de filmes caseiros e relatos de fazendeiros que lideraram essas mudanças e assumiram seus riscos, os programas desta série vão contar a história da Revolução que atingiu os quatro pilares da produção de alimentos na Grã-Bretanha. Trigo, horticultura, carne e leite. Terra, suor e trabalho. A história da agricultura no Reino Unido. Leite. Distribuição, sinapse. A indústria do leite é gigantesca. Os fazendeiros britânicos produzem cerca de 13 bilhões de litros de leite todo ano. Desde que nós aprendemos que o leite faz bem à saúde, ele foi incluído na nossa dieta e na nossa cultura. E o leite é de extrema importância para os fazendeiros britânicos. O leite é o produto que mais gera lucros para a fazenda. Porém, a forma como ele é produzido e vendido e até mesmo o produto em si mudaram dramaticamente. Nos anos 20, havia 150 mil fazendeiros produtores de leite no Reino Unido. E quase toda a produção era vendida de porta em porta. Hoje, quase todo o leite que bebemos vem de vacas especializadas. Ele é tratado em fábricas de grande porte e 90% de sua produção é vendida pelos supermercados. Já o número de produtores ficou reduzido a 15 mil. Vamos lá, soldanada! Vamos! Vamos! Will Horsford é um produtor de leite de North Dorset. Ela é semi-domesticada. Infelizmente, ela é minha amiga. Will cresceu na fazenda com seus dois irmãos. Ele é o garotinho de vermelho à esquerda. E aqui está ele, com quatro anos de idade, conduzindo as vacas com o mesmo casaco vermelho. Foi realmente muito divertido crescer aqui na fazenda. Nós começamos a trabalhar desde pequenos. Com licença, vamos andando. Nick Gosling cria vacas leiteiras em Guernsey, em North Wilshire. Assim como Will, o Nick cresceu na fazenda. Este é ele, com cinco anos de idade. Eu adorava trabalhar com meu pai. A gente rodava a fazenda toda. Na verdade, eu era seu aprendiz. Esta é a mulher dele, Christine. Eles se casaram em 1981. Logo que nos casamos, eu aprendi a ordenhar e a cuidar dos bezerros. Eu me apaixonei pela fazenda. Os filmes caseiros de Will Horsford, Nick Gosling e suas histórias de família revelam a escala da Revolução Agrícola e por que eles resistiram enquanto a maioria dos produtores ficou para trás. Com calma agora. Tudo bem? Como vai essa pata? Como vai a pata? Eu sei. Nós temos cerca de 90 cabeças aqui. Às vezes, isso varia. Vamos andando. Nós trabalhamos com Guernsey's. Sempre tivemos Guernsey's, porque dão um leite de cor bonita e de boa qualidade para fazer manteiga e creme. Agora, a pastagem está bastante rica em carboidratos. No final do dia, os carboidratos se esgotam e não sobra muita coisa no pasto. Então, depois que elas comerem, vamos levá-las de volta. Parece que vai gear hoje, então elas têm que voltar para o curral, para a palha. Eu cuido das áreas cultiváveis da fazenda e da alimentação das vacas. Eu também conduzo o rebanho. A parte principal da atividade, a ordem, é a responsabilidade da Cris, minha esposa. Pode vir. Isso, garota, suba, suba. Vamos, vamos, isso. Eu faço isso desde que me casei com o Nick, há 25 anos. Faço a primeira ordem às 5 da manhã e a segunda às 3 e meia da tarde. Exige muito esforço físico. Estas imagens da fazenda Berkeley foram feitas pela mãe de Nick Gosling. Ela comprou sua primeira câmera logo depois da guerra e fez filmes caseiros por quase 40 anos. Depois que minha mãe comprou a câmera, ela ficou viciada naquilo. E ela filmava absolutamente tudo o que a gente fazia. Ela nunca ia à fazenda a não ser para levar lanches e coisas para nós. Mas adorava ser filmada na fazenda. Esta é a nossa primeira colheitadeira sendo conduzida por papai e o tio Toby. Era emocionante, todo mundo corria para ver a colheitadeira trabalhando. A história dos Gollings começa no início do século XX. Meu avô se mudou para a fazenda Arches, vizinha desta aqui. Era uma fazenda alugada. Isso foi em 1908. Era uma fazenda pequena, de 25 ou 30 hectares, com algumas vacas. Aos poucos, ele foi aumentando o rebanho. Em 1919, ele começou a entregar leite na vizinhança. O avô do Nick não era o único. Um fazendeiro sensato desistia de plantar trigo, especialmente se o solo era inadequado, e se concentrava em produzir leite. Por uma razão muito simples. A demanda por laticínios, leite fresco, manteiga e queijo, crescia continuamente, sem falar na demanda para o uso industrial e comercial. A maioria desses fazendeiros vendia o leite para um processador. Ao final dos anos 20, esses processadores já tinham poder econômico o bastante para forçar a baixa do preço do leite, e muitos fazendeiros tiveram que lutar para sobreviver. Mas em 1934, o governo interveio, criando uma organização que comprava todo o leite dos fazendeiros e vendia para os processadores. Era o chamado Conselho Comercial do Leite, que garantia o poder econômico dos produtores. Como resultado disso, não resta dúvida de que mais pessoas passaram a investir na produção de leite. Uma das pessoas que ficou entusiasmada com as novas oportunidades que se abriam naqueles anos 30 foi David Rosford. Quando éramos crianças, meu pai adorava o campo. Então, o que eu fiz depois de terminar a escola? Foi trabalhar na fazenda. Eu vou precisar de uma ajuda aqui. Hoje é seu filho Will que administra a fazenda. Não dá para filmar e trabalhar ao mesmo tempo porque a câmera some na palha. Ele filma tudo o que acontece na fazenda. Ele gosta de registrar. E é interessante assistir aos filmes de anos atrás. Bom, eu fui criado em Londres. Meu pai era médico em Highgate, mas ele gostava do campo. Era um tanto naturalista. E quando ele comprou o chalé em Whipsnate, a vida no campo se tornou parte da nossa vida. Este é o David, em 1938, conduzindo a carroça na companhia dos irmãos mais novos. Nós acabamos conhecendo muito bem a fazenda Church da família Bates, em Whipsnate. E por incrível que pareça, nós éramos bem-vindos. Eles gostavam de nos ver por lá. Nós não éramos aquela gente desajeitada da cidade. Eu me lembro de dizer ao meu pai, pai, pergunte a eles se podemos fazer alguma coisa. Eu devia ter uns nove ou dez anos na época. E eles passaram a me dar tarefas, já que eu sempre parecia interessado. Com o tempo, nós já estávamos guiando os cavalos. A família acabou gostando do trabalho na fazenda. Aqui estão os três na fazenda, usando capacetes antibalas, dois anos após a Segunda Guerra Mundial eclodir. Durante a guerra, não tivemos que nos mudar para o campo. Nós continuamos morando em Londres, mas passávamos longos períodos no chalé. Ele ficava a uma hora de distância lá de casa. Aí nos envolvemos ainda mais com a fazenda. A guerra afetou profundamente quase toda a produção agrícola do país, exceto a produção de leite. A Segunda Guerra Mundial devia ter afetado o destino dos produtores de leite de algum modo. Como a prioridade era produzir alimentos básicos como o trigo, as áreas de pastagem ficaram reduzidas e, de fato, o número de rebanhos diminuiu durante a guerra. Não foi pior, porque, particularmente nos anos 30, surgiu a ciência da dieta. O leite passou a ser um alimento infantil importante e foi introduzido nas merendas escolares. O leite escolar garantia a dose de cálcio na dieta das crianças. E isso acabou protegendo o mercado do leite. A guerra terminou em 1945, mas a Grã-Bretânia continuou sofrendo com a escassez e com o racionamento. A crise cambial denunciava que o país não tinha dinheiro para importar alimentos. Então, para incentivar a produção nacional, o governo tomou uma decisão fundamental. Continuar a subsidiar os fazendeiros. O ato agrícola de 1947 foi, sem dúvida, a lei agrícola mais importante a ser implementada no século XX. Sem dúvida nenhuma, o ato basicamente salvou a produção agrícola do país. O ato estipulava que os fazendeiros receberiam um preço garantido por todo o leite que produzissem. Isso estimulou um aumento na produção e revolucionou o setor em todos os aspectos. Era isso o que acontecia quando David Hossford se mudou para a sua fazenda em Dosset, em 1952. Desde os anos 50? Bom, o primeiro filme mostrava um bezerro na frente da casa do meu pai, e aquilo foi filmado uns seis meses depois de eu assumir a fazenda, em 1952. Eu não me lembro disso. Não, naquela época você ainda estava ensaiando para nascer. Quando eu fiz 55 anos, meu pai disse, estou me aposentando. Vamos procurar uma fazenda para nós. Eu adorei a ideia. Então compramos essa fazenda e nos mudamos. Isso foi em setembro de 1952. E estamos aqui desde então. Os Hossfords compraram uma clássica fazenda mista. Eles tinham um pouco de cada coisa. Bom, nós ficamos com tudo, ou seja, toda a maquinária e todos os animais. Eram quatro vacas, duas porcas e cerca de 200 galinhas. Logo passamos a nos concentrar no leite, mas ainda produzimos alguns grãos por dez anos. As vacas se tornaram mais importantes e não havia como fazer as duas coisas. Nós não tínhamos terra suficiente, mas não criamos nenhuma tendência. A especialização já era uma tendência. Com a introdução do sistema de garantia de preço em 1947, David compreendeu que, para maximizar a produção e os lucros, eles precisavam se especializar. Em Wiltshire, a fazenda mista dos Gollings também ia na mesma direção. Quando nos casamos, a Cris foi trabalhar na cria de ovelhas em uma fazenda vizinha. Ela trazia as ovelhas para casa, que cresciam e tinham outras ovelhas. E elas estavam sempre fugindo. Davam mais trabalho do que sem vacas. Eu ficava louco com aquilo. Nós fomos obrigados a nos especializar. Para ter lucro, era preciso ser eficiente. Então, passamos a investir todas as energias em um setor apenas. O número de galinhas e porcos que tínhamos não dava para nada. Como as economias de escala comandavam o sistema, a especialização em apenas uma das atividades foi se tornando cada vez mais importante para os produtores pequenos. Ter um pouquinho de cada animal não fazia sentido comercial, mas tudo estava incluído nas garantias dadas pelo governo. Historicamente, as fazendas mistas surgiram para dar mais segurança aos fazendeiros. Mas se tudo era garantido, não era mais preciso diversificar para minimizar os riscos. Mas a revolução da produção de leite foi muito além da especialização. Os fazendeiros começaram a perceber que o mercado garantido para tudo o que produziam era um imenso incentivo para que eles aumentassem a produção. Na agricultura, há duas formas de se aumentar a produção, extensivamente ou intensivamente. Extensivamente significa aumentar a área de plantação, digamos. No caso do leite, significa ter mais vacas. O problema é que a terra onde você guarda as vacas não é infinita. Então, a forma mais sensata de aumentar a produção e que se tornou dominante na era pós-guerra na Grã-Bretanha era intensificar a produção com as vacas que já se tinha. Em outras palavras, aumentar o rendimento de cada animal. Na Feira Real de Animais, o juiz... Os fazendeiros começaram a intensificar a produção amplamente de três formas. Na aplicação da genética para novas raças de vaca, na ciência da dieta animal e na tecnologia para aumentar a eficiência. No leite por análise com infravermelho. Esta é a sala de ordenha da fazenda de Will Horsford, em Dosset. O ordenhador e seu ajudante tiram o leite de um rebanho de 300 vacas duas vezes por dia, todos os dias do ano. David Horsford lembra como era diferente nos anos 30. Para começar, o processo era feito manualmente com a ajuda de uma máquina portátil e você ia de vaca em vaca. Imagine 150 vacas ali e 150 vacas ali. Era muito chão. Em 1952, nós compramos um milking bale, uma geringonça que arrastávamos por toda a fazenda. Nós éramos iniciantes, não tínhamos muita experiência. Eu entendia de cavalos, o que não ajudava muito e não sabia nada sobre produção de leite. Mesmo assim, conseguíamos ordenhar as vacas. Até que em 1963, ele se tornou o primeiro fazendeiro da região a instalar um sistema de ordem à espinha de peixe. Ele já tinha visto aquilo em ação em uma viagem de estudo que fez a Austrália e a Nova Zelândia. Estávamos eu e esse jornalista no mesmo trem na Austrália. Nós íamos visitar as áreas de irrigação ao norte do estado de Vitória e viajávamos juntos. Ele me perguntou, o que você quer ver, Dave? E eu respondi, eu quero ver como um homem pode tomar conta de 100 vacas. E, nossa, vamos ver muito disso, ele disse. E eu fiquei impressionado. Quando chegamos ao local, havia muitos e muitos rebanhos sendo manejados com muita eficiência pelos fazendeiros, com pouca mão de obra e pouco esforço. A sala de ordem à espinha de peixe foi um passo gigante na redução do trabalho e no aumento da eficiência na produção. Nos anos 80, o revolucionário sistema de ordem à de David Hossford já tinha sido adotado pela maioria dos fazendeiros. Hoje, essa tecnologia já está sendo substituída por sistemas que podem tirar leite de 70 vacas sem o uso de mão de obra. Depois que as vacas são treinadas, o leite é tirado por máquinas automáticas computadorizadas e raramente se vê um ordenhador. Mas não foi só o método de tirar leite que mudou. A forma como as vacas eram alimentadas mudou radicalmente depois da guerra. Até os anos 30, quase toda a alimentação das vacas se originava na fazenda. Elas pastavam nos campos no verão e os fazendeiros secavam a grama e produziam feno para o inverno. Era um processo trabalhoso, árduo e muito dependente do clima. Nos anos 70, essas imagens e a produção de feno tinham desaparecido e surgia um novo tipo de forragem chamada silagem. É meados de junho na fazenda Berkley, em Wiltshire. E Nick Gosling está fazendo silagem. Silagem é grama cortada, ainda úmida e compactada. Os fazendeiros descobriram que ela era bem mais nutritiva do que o feno. O nível de secura deve estar em torno de 35%. E isto está em torno de 15%. Então está duas vezes mais úmido do que deveria. Ela foi cortada no último domingo e seria coletada na segunda-feira. Mas choveu domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Agora já é sexta-feira e decidimos que não podíamos esperar mais. Choveu hoje também, mas coletamos tudo. Você pode ver aqui um pouco de trigo. Aqui está. Isto aqui é trigo. Veja aqui. É o que nós queremos. É a porção de amido da forragem. A transição foi gradativa. Levou tempo para que os fazendeiros aprendessem a produzir uma boa silagem. Agora nós colocamos um aditivo microbiano na silagem para ela funcionar melhor. No passado, nós usávamos uma mistura de ácido sulfúrico. O metal da maquinária e as nossas roupas apodreciam por causa dele. Depois de fazer a silagem, nós voltávamos com furos nas roupas. Tínhamos que tomar muito cuidado, porque se caía no rosto ou nos olhos, era uma dor agonizante. David Hossford filmou as mesmas mudanças em sua fazenda. O próximo passo foi fabricar silagem nos prédios. Nós usávamos trailers. Hoje em dia, eles são enormes. Dá para vê-los nas estradas, bem carregados. Eu me lembro de pedir ao fabricante de trailer em Derweson, o Adam, para fazer trailers de 5 por 3 metros. E ele dizia, David, você não deve usar trailers desse tamanho. Eles vão acabar tombando. Comparando com os de hoje, era bem pequeno. E o Adam dizia, se é o que você quer, tudo bem. Podemos fazer mais. Os fazendeiros que alimentavam os rebanhos com silagem em vez de feno aumentaram sua produtividade de 15 para 25 litros de leite por vaca por dia. Mas outra revolução aumentaria ainda mais o rendimento dos animais. E isso envolvia o uso da genética para modificar a raça da própria vaca. Antes da guerra, as raças lenteiras dominantes eram a Ayrshire e a Shorethorn. Mas a política pós-guerra que incentivava o aumento da produção mudou isso. Todo fazendeiro acha que é mais lucrativo ter uma vaca que produza mais leite. É muito fácil vender aos fazendeiros a ideia de que a vaca que produz mais leite será mais lucrativa. Nos anos 50, 60 e 70, a raça preferida era a Frisian, a Frisian preta e branca, uma ótima vaca para as condições britânicas. No entanto, enquanto isso, no Canadá e nos Estados Unidos, estavam criando a chamada Holstein norte-americana. A Holstein norte-americana era alimentada em celeiros e praticamente não pastava. Ela passava o ano inteiro dentro de um celeiro e sua dieta era muito rica em milho e alfafa. Ela foi criada para produzir muito mais leite por vaca. Essa raça é resultado de uma seleção cuidadosa que visa maior adaptação e rendimento. Procura-se... A meta era o aumento da produtividade e o Ministério da Agricultura e o Conselho Comercial do Leite produziam filmes para incentivar isso. Este bezerro está pronto para ser incluído no programa de teste de progênia. De Chippenham, os jovens touros são levados para uma unidade de refrigeração. Seu sêmen coletado é imediatamente processado em laboratório. De cada touro, é coletado sêmen suficiente para fertilizar 330 vacas de rebanhos oficialmente controlados. Os criadores conseguiram convencer o fazendeiro britânico a trocar a clássica Frisian britânica pela Holstein norte-americana. E agora estamos falando de vacas que podem produzir 60 litros por dia. Imagine 110 garrafas de leite na sua porta de manhã. É a quantidade que uma única vaca dessas produz. Ao final dos anos 70, a maioria dos fazendeiros britânicos adotaram a Holstein americana e o rendimento se multiplicou. Está bem frio hoje. Frio demais. Vai filmar hoje? Oh, eu preciso continuar filmando. A coisa tem que continuar. Will Hospott fez a transição para as Holsteins logo depois que assumiu a fazenda no início dos anos 80. Como vão essas vacas? Devem estar bem, mas acho que estão meio magras. Você sempre diz isso. Você sempre diz que elas não estão crescendo. A troca de uma geração por outra no comando pode ser bastante difícil. Alguns fazendeiros têm problemas com isso. Mas eu me lembro muito bem como foi comigo. Eu conduzi uma ceifeira, como sempre, quando o William chegou e disse acho melhor eu passar a fazer isso. Eu achava que estava indo muito bem. Daquele dia em diante, ele passou a administrar a fazenda. A transição foi tranquila e amigável, mas eu me lembro que foi a partir daquele dia. Com certeza, ele ficou feliz por me deixar conduzir a ceifeira. Ele sofria terrivelmente de alergia e certamente gostou de passar aquela máquina barulhenta para uma pessoa mais jovem e disposta a continuar o trabalho no campo. Eu decidi, então, que eu queria aumentar a receita da fazenda. Eu mudei a raça das vacas e passei a trabalhar com uma raça tipo Holstein, uma vaca maior que produz mais leite. Meu pai devia estar produzindo cerca de 4 mil litros por vaca e eu passei a produzir cerca de 8 mil litros por vaca. as vacas mudaram radicalmente. Elas se tornaram mais angulares e maiores. Venha, Gary! Venha, garoto! Venha, seu danado! Venha! A mudança para as vacas Holstein que Will Rosford e muitos outros fazendeiros fizeram teve um preço. Anos de expansão viram um aumento de doenças nas vacas leiteiras. Mastite, infertilidade e debilidade muscular são problemas que persistem até hoje. Tem alguma sugestão de como mover um touro de uma tonelada e meia? Vamos! Ande logo, Gary! Vamos andando! Vamos! 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 É irônico ver um touro manco perto das vacas porque isso não é comum entre os touros. Em parte porque não sofrem as mesmas pressões que as vacas e em parte porque os fazendeiros tendem a cuidar melhor dos touros. Quanto às vacas leiteiras, 80% das cocheadoras acontecem nas patas traseiras e 80% delas se localizam na parte exterior dos cascos. Em geral, isso reflete o fato de que foram escolhidas por terem tetas maiores. Então, temos aquelas duas perninhas e uma bola pesada no meio. Os joelhos cedem, os calcanhares dobram e o peso é jogado para fora, aumentando a pressão na parte exterior dos pés, causando rompimento da sola. Eu vi a 407 por aqui. A 407! 397? Não sei se a 397 já está pronta. para a vaca. Elas tendem a sofrer mais com as cocheadoras. Seus cascos são menores e as pernas não são tão fortes. Ainda mais quando pegam um fazendeiro como eu, que as obrigam a andar bastante pelo pasto todo dia. Nós realmente tivemos um aumento nos casos de cocheadoras, com certeza. Para a vaca, o problema é a dor. Para o fazendeiro, representa prejuízo. Uma vaca machucada come menos, perde seu condicionamento físico, dá menos leite e provavelmente se torna infértil. Então, depois de duas ou três lactações, ela morre de exaustão física. Desde 1952, quando David Hossford comprou sua primeira vaca leiteira, até o início dos anos 80, quando seu filho assumiu a fazenda, os produtores de leite prosperaram. Era mais fácil. Havia os subsídios, os conselheiros, tudo. E os preços eram garantidos. Todo ano, nossos preços eram atualizados, enquanto todo o resto permanecia igual. Hoje em dia, isso não acontece. Encorajados pelo Conselho Comercial do Leite e pelo Ministério da Agricultura, eles usaram a ciência para mudar a alimentação das vacas. Eles se adaptaram a novas tecnologias de ordênia e investiram em novas raças com base em sua composição genética. Como resultado, o rendimento das vacas quadriplicou de uma geração para a outra. E enquanto os fazendeiros eram incentivados a produzir mais, o público era incentivado a beber cada vez mais leite. em 1957, surgiu o slogan Drinca Pinta Milcadei, ou seja, beba meio litro de leite por dia. Em poucos anos, ele virou um dos slogans publicitários mais conhecidos do século. A palavra pinta foi incluída nos dicionários e é reconhecida hoje. Os políticos também fizeram uso da campanha. Comprem, bebam, esse é o meu conselho. É gostoso, faz bem para a saúde. Bebam meio litro de leite por dia. Bebam meio litro de leite por dia. Mas o público não correspondeu. Nos anos 60, o consumo se estabilizou. nos anos 70, as pessoas começaram a se preocupar com a produção de leite. Melhor dizendo, com a produção excedente de leite. E não foi um problema exclusivo da Grã-Bretanha, mas de toda a Europa. E em 1978, quando passamos a adotar a PAC, Política Agrícola Comum, ficou claro em termos de Europa que estávamos produzindo leite em excesso. As últimas estatísticas confirmam que a Grã-Bretanha, como toda a Europa, tem uma montanha de alimentos fora de controle, apesar da Etiópia e apesar de Bob Geldof. Seu valor aumentou em 75% no ano passado. No início dos anos 80, a imprensa sensacionalista começou a usar expressões como montanha de manteiga e lagos de leite. era uma publicidade muito ruim para os produtores, mas também acabou pressionando a União Europeia. A partir dos anos 80, ficou claro que a política agrícola tinha que ser modificada e a produção de leite era o primeiro item da lista. A produção pode quintuplicar até 1990. Algo precisava ser feito. Ou os preços do leite caíam vertiginosamente ou era preciso descobrir um modo de reduzir a produção. E naquela época, os cálculos indicavam que para não haver excedente, o preço do leite teria que baixar em 25%. Isso era politicamente inaceitável pela União Europeia, pois a opinião dos fazendeiros tinham muito peso, especialmente nos anos 80, com a vigência da política agrícola comum. Em vários aspectos, esse era o ponto principal do projeto europeu. Então, a alternativa foi impor cotas e forçar a queda da produção. Pelo sistema de cotas, cada produtor individualmente devia restringir sua produção aos níveis de 1981. As cotas de leite surgiram repentinamente em 1984. Não chegou a ser uma surpresa, mas sua implementação foi repentina. E até onde me lembro, isso nos afetou a tal ponto que não tínhamos ideia de quanto leite podíamos vender. E pior, se o caminhão de leite levasse uma quantidade superior ao permitido, nós seríamos multados. Não só não receberíamos pelo leite produzido fora da cota, como teríamos que pagar para que eles o levassem embora. Eu me lembro que nós estávamos tão mal informados sobre tudo, talvez por ignorância, apesar de eu achar que quase nenhum produtor sabia o que ia acontecer, que nós recolhemos o excesso do leite em barris e alimentamos nossos bezerros com ele. Obrigamos os bezerros a beber aquele leite todo, porque acreditávamos que seria melhor do que jogar no lixo. Mais tarde, o processo ficou mais compreensível e acho que conseguimos nos manter dentro das cotas naquele primeiro ano. Agora, é claro que não conseguimos crescer. Aquilo ia na contramão de toda a minha carreira como fazendeiro. Nós sempre vendíamos toda a produção de leite por um preço pré-determinado. O ano de 1984 foi decisivo para a produção de leite. As cotas marcaram o fim do sistema de subsídio e sistema ao qual fazendeiros como David e Rosford tinham se acostumado durante toda a vida. Mas, além disso, outra mudança significativa estava a caminho. A maioria dos leiteiros eram pequenos comerciantes. em geral, tinham apenas uma carreta e entregavam leite em algumas poucas ruas. Mas faziam três rondas por dia, começando às seis da manhã e sempre entregavam leite fresco. A outra grande mudança ocorrida no século XX foi a forma como o leite era vendido. No início do século, grandes distribuidores compravam e vendiam o leite nas cidades. Mas, ainda havia um número significativo de pequenos fornecedores e comerciantes que compravam leite nas produtoras locais. Eles resistiram graças ao curioso costume britânico de receber o leite na porta de casa. Hoje em dia, acho que não acontece em lugar nenhum do planeta. na fazenda Berkley em Wiltshire, Chris Gosling está terminando a ordem. Nick, seu marido, está levando o leite para a sua fábrica. Desde os anos 20, quando o avô do Nick começou a atender o mercado de Swindon, os Gosling passaram a engarrafar seu leite e durante os anos pós-guerra eles o venderam de porta em porta. Esse é o pai do Nick carregando as bilhas de leite no final dos anos 50. A produção de leite sempre teve altos e baixos e sempre que a coisa apertava, nós nos garantimos com as entregas de leite. Este é meu pai com um dos seus entregadores tentando pegar os cavalos bem cedo de manhã, provavelmente às 6 horas da manhã para fazer a entrega do leite. Às vezes esses cavalos eram ariscos, meu pai vivia correndo atrás deles. Ele jogava o boné no chão e pisava nele com raiva. Eu, ainda criança, via aquilo tudo do meu quarto. Os cavalos conheciam bem a rota de entrega. Uma vez era véspera de Natal e o Taffy saiu para fazer uma entrega. Só que durante as primeiras entregas o Taffy bebeu muito uísque. Então, horas depois, ele foi encontrado na carroça no final da rota de entrega. O cavalo tinha percorrido toda a rota sozinho enquanto o Taffy dormia na carroça. Então, voltaram para a fazenda sem entregar o resto do leite. Aí, meu pai disse, você vai ter que sair de novo. Mas o cavalo se recusava. Ele já tinha feito a parte dele. Então, por que tinha que ir de novo? Mas grandes mudanças na comercialização do leite estavam por vir. a entrega a domicílio perdia terreno com o surgimento dos supermercados. Até o final dos anos 70, a distribuição de leite era controlada pelas grandes processadoras e distribuidoras. E eram elas que determinavam os preços. Parecia que tinha se formado um cartel na indústria do leite. Os supermercados só tinham a opção de comprar leite pelo mesmo preço vendido ao consumidor. Ele seria entregue engarrafado na porta do supermercado. Naturalmente, isso não era viável para os supermercados. O primeiro supermercado a romper com esse sistema foi o Sainsbury's. em junho de 1980, ele começou a vender leite meio centavo mais barato do que o preço do leite entregue a domicílio. Era uma mudança fundamental que, com o tempo, quebrou a hegemonia econômica dos processadores. Acho que esse foi um momento decisivo. De certa forma, era uma pena, pois o leite a domicílio cumpriu por muitos anos uma função na sociedade britânica, mas era o início do fim. No início, nós não fomos muito afetados. No início dos anos 80, só vendíamos para uma loja aqui em Rolton. Como nós continuamos a fornecer o leite para a loja, era indiferente para nós se eles vendiam diretamente ou não. Até que essa loja foi comprada pela Summerfields. Aí, vários supermercados foram surgindo na cidade. De repente, nós percebemos que tínhamos perdido nosso mercado. Foi uma transformação extraordinária. Nos anos 80, a entrega de leite a domicílio correspondia a 80% do leite líquido consumido no país. Atualmente, isso se reduziu para 12%, enquanto o resto é dominado pelos supermercados. A influência dos supermercados foi determinante. Eles não só revolucionaram o comércio do leite, como lideraram alterações no próprio produto. O leite do Nick chega à fábrica processadora. Os goslings processam e engarrafam seu próprio leite. Ele vem daquele rebanho de vacas Guernsey, uma tradição que o Nick herdou do pai. Ele acreditava naquela época que o melhor leite era o de cor dourada e que nossos clientes mereciam o melhor leite. então ele comprava as melhores vacas que eram as Guernseys. Quando o leite chega à fábrica, ele está cru. Antes que o público possa comprá-lo, ele precisa ser pasteurizado. esta é a unidade de pasteurização, que nada mais é do que um conversor de calor, e a temperatura do leite é elevada de 5 a 72 graus centígrados e é mantida nesse nível durante 15 segundos. Essa é a técnica de pasteurização. Logo que se dá a pasteurização, o leite volta à temperatura de 5 graus centígrados para manter sua qualidade e durabilidade. É importante reduzir a temperatura o mais rápido possível. A partir de 1945, quase todo o leite produzido na Grã-Bretanha era pasteurizado. Mas quando os supermercados começaram a vender leite, eles queriam que ele tivesse uma aparência e uma consistência específica. Isso fez surgir um segundo processo, a homogeneização. Na homogeneização, você basicamente força o leite a passar por um buraco bem pequeno que quebra os glóbulos de gordura em pedaços mínimos, dando uma aparência uniforme ao produto, evitando marcas de nata. Tempos atrás, a indústria decidiu que o produto devia ter uma aparência uniforme e os produtores de leite tiveram que aceitar. Então, a partir dos anos 80, quase todo o leite vendido na Grã-Bretanha era homogeneizado, mas não o leite vendido pelos goslins. Nós fazemos a moda antiga sem homogeneização. no final, o leite fica coberto por uma camada de nata. E parece que os clientes adoram. Muitos falam do prazer que tem de abrir o leite e derramar a nata. Nós somos um dos poucos a fazer isso até hoje. nos anos 90, os supermercados começaram a mudar a cara da indústria do leite. Mas o Conselho Comercial do Leite continuava a garantir o preço de venda dos fazendeiros. Entretanto, em 1994, houve uma mudança fundamental. para atender uma política mais abrangente de mercado aberto e competitivo, o governo aboliu o Conselho e o poder econômico voltou para os varejistas. Enquanto o Conselho existia, o preço ficava protegido. A partir do momento que essa proteção foi retirada, o poder dos supermercados aumentou muito rapidamente. e eu desconfio que tivemos uma volta à situação dos anos 20, em que era propícia a formação de cartéis. Em outras palavras, dois ou três grandes compradores de leite, neste caso, os supermercados, podiam ditar o preço do leite ao produtor. As coisas pararam de funcionar e houve uma crise muito semelhante à crise de 1934, antes da existência do Conselho Comercial do Leite. E o produtor ficou totalmente sem voz no mercado. Ficou tudo na mão daqueles compradores inescrupulosos, daqueles processadores totalmente apoiados pelos supermercados. Nós fomos sendo cada vez mais esmagados até o leite virar uma atividade não lucrativa. Bom dia, senhoras e senhores. Vamos começar. Tivemos uma manhã cheia e estamos um pouco atrasados. Está muito alto, Charlotte. Abaixe um pouco. O fim do Conselho Comercial do Leite foi outro momento decisivo para a produção leiteira e causou a alguns fazendeiros uma crise que durou anos. Estamos aqui hoje em nome de Jeff e Helena. Milhares desistiram e venderam seus rebanhos. O rebanho tem um total de 207 cabeças e é bastante diversificado, senhoras e senhores. Temos vacas maduras, bezerrinhos e touros Harry Ford. Esqueci alguma coisa? E alguns touros Belgian Blue muito bonitos. Eu vi semana passada. Em 1994, havia mais de 35 mil produtores de leite. No ano 2000, esse número caíra pela metade. Nunca uma indústria passou por um declínio semelhante. 700, 700, 720, 720, 720, 740, 760, alguém, 780, 780, 780, 780, 800, 780, 780, vendido, 780 Guinness, 780. No ano 2000, o preço do litro de leite comprado dos produtores tinha caído de 25 para 17 centavos abaixo do valor de custo. A fazenda de Nick e Chris Gosling estava prestes a falir. Olá, como vai? Tudo bem? Quando tanto a produção quanto a distribuição passaram a não dar mais lucros, nossa única saída foi fazer a transição para orgânico, subir os preços e formar nosso próprio nicho. Sempre fiquei no pé do Nick desde que nos casamos para produzir leite orgânico. Mas essa decisão comercial cabia a ele. Com o tempo, há até mesmo o Nick, que pode ser bastante cínico com essas coisas, ele chama homeopatia de medicina do Harry Potter, percebeu que produzir leite orgânico era a saída. Hoje ele prefere até pela forma que tratamos os animais e a terra. Então nós dois ficamos felizes com a mudança. Esta é minha amiga Verônica. Convertemos a fazenda à orgânica. As vacas se tornaram orgânicas. O leite se tornou orgânico. Só restava saber se conseguiríamos vender nosso leite orgânico. Havia compradores, mas, infelizmente, o mercado só crescia à taxa de 5% ao ano e a taxa de produção saltou de repente para 30% ao ano. Então estava sobrando leite orgânico e o preço caiu. Então decidimos vender o rebanho. E provavelmente teríamos que fechar a processadora e alugar o prédio. Então um dia eu e minha mulher sentamos na cama e nos demos conta de que dentro de um mês íamos vender nosso rebanho. O folheto já estava pronto para ser divulgado e de repente nós pensamos meu Deus, nós não sabemos fazer nada além de produzir leite. Então eu disse eu vou tentar pela última vez encontrar algum comprador para o leite. Por sorte, conhecemos uma empresa chamada Able & Coal e fizemos uma parceria com ela. Able & Coal é um serviço de entrega de alimentos orgânicos. Além de comprar o leite dos goslins, eles compram sua nata e sua manteiga artesanal. Kit Able foi visitar o Nick. Ele quer discutir planos futuros para a sua parceria. Aqui está, esta é a planta. Aqui fica a sala de ordem atual. Certo. Estamos expandindo para este prédio aqui. Vacas secas, vacas prenhas e depois de parirem elas ficam nestes currais. Sim. E passando pelos currais temos a nova sala de ordem. Correto. Aqui temos o novo silo. Certo. O silo antigo que está aqui vira um prédio adicional para o rebanho. O objetivo é aumentar o conforto dos animais. Nós desenhamos isso para os animais. Atualmente as vacas secas estão por aqui. Distribuídas por todos estes prédios e quando fica frio e neva temos que levá-las pelo concreto e elas caem e tudo mais. Então vamos manter todas no mesmo prédio. Atualmente 80% da minha produção vai para Able e Cole o que é muito para um cliente apenas. Mas enquanto eles continuarem crescendo e querendo o nosso produto e nós continuarmos a fornecer o quanto queremos é uma relação maravilhosa. Nós todos estamos muito satisfeitos. Enquanto a parceria entre Able e Cole garantiu o negócio de Nick Gosling milhares de fazendeiros abandonaram a atividade e a produção de leite começou a cair. O declínio na produção forçou os grandes compradores a repensar sua estratégia e o temor de haver falta de leite criou oportunidades para alguns fazendeiros. Will Rosford tirou o proveito disso e fez um acordo com o maior vendedor de leite do país. Vai então, vai. Há pouco mais de 18 meses a Tesco decidiu ter um produtor exclusivo. E eu, como produtor de leite no Sul, fui convidado a virar um produtor Tesco. A rede Tesco, juntamente com outros supermercados, começou a comprar seu leite diretamente com um número limitado de fazendeiros. Will é um dos 900 produtores que fornecem ao supermercado cerca de um bilhão de litros de leite por ano. Há 10 anos, eles não tinham qualquer relação com os fazendeiros. Eles procuravam um grande processador e diziam, Eu quero tantos litros de leite amanhã. Providencie, por favor. Estou disposto a pagar tanto. Obrigado. Com a campanha do Instituto das Mulheres e do Sindicato Nacional dos Fazendeiros, na época em que estavam pagando trocados aos produtores, começaram a cogitar que poderia faltar leite no futuro. Não só isso. A procedência, por exemplo, de onde o leite vinha, como os animais eram tratados e como as fazendas eram cuidadas, estavam se tornando fatores importantes para o público. Portanto, os supermercados, em particular, decidiram trabalhar com seus próprios produtores. Assim, eles sabiam exatamente de onde vinha o leite. Eu espero que a Universidade de Liverpool e outras aprofundem suas pesquisas sobre debilidade muscular e nos ajudem a entender o problema um pouco melhor. No primeiro ano do nosso projeto, estávamos bastante focados na questão da debilidade muscular porque era o maior problema dos fazendeiros. e os consumidores, quando esperam um rebanho passar na estrada, reparam naquela vaca que vem por último mancando. Então, era uma questão para o nosso consumidor e para o produtor e foi nossa primeira preocupação. Mas agora, nós fomos responsabilizados por todas as crises do passado e eu estou na Tesco há dois anos, mas venho de uma família de fazendeiros, então eu sinto que ainda é difícil para os produtores superarem aquela desconfiança. Mas agora, tudo mudou e não estamos mais nos baseando no mercado simplesmente. Nós entendemos que tivemos uma parcela de responsabilidade, mas agora nós estamos garantindo o custo da produção e o preço do leite nunca cairá abaixo disso. Vamos para o portão. Com a segurança do acordo com a Tesco, Will Rosford voltou aos poucos para uma produção mais comedida. Eu optei por uma produção menor de leite pasteurizado, por uma produção menos intensa. No final das contas, será melhor para mim e para os animais. Ele está gradualmente substituindo os hostings de maior rendimento por frígians. Tudo faz parte da solução que encontrou para superar a crise dos últimos dez anos. Para Will e seu pai David, as mudanças fizeram parte de sua história como fazendeiros. Fazendeiros de três gerações passadas talvez achassem difícil imaginar o quanto sua atividade mudaria no decorrer do século. Eles ordenhavam manualmente, entregavam o leite de porta em porta e suas vacas produziam 15 litros de leite por dia. As vacas de hoje produzem 60 litros. Não se ouvia falar em supermercados, novas raças, nem salas de ordenha. Até os anos 80, eles prosperaram. Mas a partir dessa década, eles testemunharam uma revolução que levou muitos a abandonarem suas fazendas. E quem ficou vive com um sentimento de incerteza constante. Espero que ela comece a empurrar logo. Mas, mesmo em um mundo de mudanças constantes, há algumas coisas que nunca mudam. agora, quando começar a lamber, trabalho feito. Nasceu mais um bezerro. nasceu mais um bezerro. em um bezerro. e... em... em 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 Obrigado.